Você me lembrou de uma coisa, naquele voo. Nós vamos pra onde? Onde foi Las Vegas? Foi do México com a escala no Chile. Gente do céu, o que foi aquilo? Meu Deus. Foi uma turbulência tão grande que eu orei tanto. Acho que eu voltei pra Jesus naquela época ali. Eu fiquei, acho que três horas de voo, só orando. Senhor, não me leva. Senhor, eu vou me batizar. Senhor, eu só fiquei assim. Senhor, eu preciso ter um filho, pelo menos, né? Pra continuar. Eu despertei ali. E a asa, assim... Foi tão forte que os compartimentos abriram. Nossa. E caiu mala. Meu Deus. Falei, pronto, acabou minha vida ali. E ele ali dormindo, nem acordou. Arrancando. Falei, como é que a pessoa dorme? Falei assim, como é que tá tranquilo? Todos os crianças chorando. Foi terrível essa turbulência, viu? Ali eu tava voltando já pra Jesus, viu? Tava voltando. Turbulência cruel. Quando o avião pousou, o que pessoa fez? Gente, quando o avião pousou, o avião inteiro, quando pousou assim, todos os passageiros batendo palmas.